Olá pessoal, vereador de batatais Eduardo Risse e hoje eu estou aqui num bar em Franca e ganhei essa máscara nova pessoal Olha que bacana e eles estão distribuindo para todos os seus clientes, isso mesmo Bares e restaurantes, eventos, todos unidos, músicos, estão unidos com essa campanha de conscientização também de uso de máscara Mas por que pessoal? Estão cansados, está quebrando todo o setor, muita gente sem trabalho Olha aqui, aqui é a entrada desse bar aqui, onde eles distribuem máscaras E é um grande pecado pessoal, esse bar aqui em Franca onde eu estou agora, empregava mais de 52 famílias diretas Olha o tamanho dele, a estrutura, o espaço, agora é 8 horas e 5 minutos da noite e ele está fechado já Sabe com quantos funcionários eles trabalharam hoje? 11 funcionários Então de 52 funcionários, hoje eles estão trabalhando com 11 Outras unidades dessa franquia já foi fechada também, porque quebraram, não aguentaram E se continuar desse jeito vai quebrar bares, restaurantes e muitas famílias vão ficar desempregadas como já estão E é aquele velho ditado, a economia a gente vê depois, o depois chegou pessoal, o depois chegou Cobrem, cobrem seu governador, está errado, 8 e 5, agora o covid está vindo? Gente, dá para trabalhar tranquilo, eu estava aqui, eu estava aqui Tudo respeitando as medidas de segurança, medidas sanitárias Então parabéns donos de bares e restaurantes que estão unidos contra essa tirania Então um abraço a todos, fiquem todos com Deus